A pandemia mexeu com tudo, com todo mundo. Imagina colocar... Acho que tudo vem no personagem, né? Quando você vai fazer a preparação. Como que foi a preparação pra essa personagem? Você ficou lá no Pantanal? Não, a gente também não... O Pantanal não é um lugar em que a equipe teve um espaço pra ficar, porque a nossa equipe é muito grande, é muito numerosa. Então, nós ficamos lá divididos em três fazendas. Então, o elenco ficou numa fazenda, a arte, mas alguma outra parte da equipe ficou em outra, a direção em outra, e assim a gente se dividiu. E as fazendas, o mais próximo que podiam ser, eram, assim, uma hora e meia, cada uma, duas horas. Então, o deslocamento não era fácil. Então, por causa disso, a gente precisou se preparar no Rio de Janeiro, no Projac, nos nossos galpões lá de preparação. E a gente começa sempre pelas leituras. Então, a gente senta com a direção, com os assistentes de direção, com os chefes de equipe e elenco, e primeiro a gente lê e destrincha e tira dúvidas. E é esse o caminho, e não é. E tal, não sei o quê. Sempre aberto, porque na hora do gravando muda tudo. Você tem que sempre estar aberto pra essas surpresas da hora do gravando. Depois, a gente faz experimentos mais sensoriais, eu diria. Então, a gente tenta se movimentar. Como é que seria uma onça se movimentando? E aí a gente anda no espaço imaginando isso, imaginando esse movimento, imaginando o espaço que é diferente. Momentos com os atores com quem você vai contrassenar, porque às vezes são pessoas com as quais você nunca esteve junto, e você nunca tocou naquelas pessoas. Então, essa intimização, a gente precisa tocar. A gente tem todo esse momento de se conhecer, de se tocar, de tentar ficar um pouco mais íntimos. E a gente tem a parte da prosódia também, que é uma parte que eu adoro, eu adoro estudar. É a parte muito interessante de cuidar do jeito como esse personagem fala. Então, se você está na cidade, o seu personagem fala de um jeito, projeta mais porque tem mais som, ou fala mais rápido porque o tempo corre. Se você é do Pantanal, por exemplo, a palavra corre de um jeito mais planificado. A gente fala muito de acordo com o ambiente em que a gente vive. Então, a gente estuda tudo isso. Claro que ali na hora não se percebe, mas por trás de cada pequeno detalhe tem um trabalho sendo feito. Gente, eu não tinha parado para pensar nisso da fala. É. Faz total sentido. Se você vai para esses lugares em que as pessoas, mais do interior, as pessoas não têm pressa para falar. Elas falam num tom que elas mesmas possam ouvir, não se importam se alguém vai escutar. Então, tem aquela coisa de você ter que abrir o ouvido para escutar essas pessoas. E nisso a articulação sai diferente também. E aí vem o porta, o jeitinho mais interiorando de falar. E isso não pode ser o protagonista da cena. Isso tem que ficar tão natural. De maneira que isso não roube a cena. Que você só fica olhando para o sotaque ou para a prosódia, como a gente fala. E depois que você grava, como é que faz? Gravou, saiu o personagem ou às vezes você se pega falando? Não, volta para casa falando. Volta? Volta, volta. Volta, volta. Meus filhos ficam sempre... Outro dia eu cheguei e falei... E a Maria Marroa, que era um pouquinho mais gutural, assim, falou, o Antônio fecha aquela porta ali para a mãe. Aí, o que você está falando assim? Eu falei, filha, mãe... A mãe acabou de chegar na gravação. Fecha a porta. O garoto. O garoto. O que é isso do garoto? Você pode explicar? É que eu acho que é muito do Rio, né? É muito do Rio. É que eu cheguei aqui, a gente fez uma brincadeira. Eu falei assim, ai, garota... E ela, cara, esse ai, garota... Isso é muito carioca mesmo. É muito. Eu tenho uma amiga que é carioca e ela só fala garota, garota para mim. É, não tem guria, não tem... Meu, não tem... É, tudo... Ai, garota... E ainda tem um... Ahn... Ahn... A vogal final tem um... Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho